E eu estou vendo aqui o meu priminho jogar, né, Bey? É, sim, Bey. Você sabe jogar, né, Bey? E eu, mãe. Um machado, uma espada, legal, né? Então, é pra mostrar pra você como é matar. Ô, Bey, conhece o Interboss? Conheço. Tu quer acabar com a vida dele? Com a vida? Tu quer, Bey? Não sei. Tu quer? Eu quero. Então, assim, ó. Vamos lá. É, Bey, Bey. Tu quer acabar com a vida dele? Com isso aqui, ó. É o tal do Lula. Tal do Lula. Ok, ó. Tem um guardia. É o do Laia. É o Laia. Pede, Bey. Deixa ele jogar, Vinicius. O que eu falei pra ti, cara? É, tô. O que é o Lula? 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 Deixa ele jogar, não. Deixa ele jogar bastante, cara. Tem um bosta. Tá gravando, é se metendo. Ele tá gravando, sabia? Tá tentação, tá gravando aí, ó. O que é o Lula? Se quiser sentar, senta, mas desistiu de jogar, tá? Quem sabe é ele que fez as casinhas e tu tudo esse negócio sozinho. Não tem a nova versão, não? Não tem. A versão não foi 16. O Bernardo fez a casinha? Não. Vou dormir. Opa. Esqueci. Aqui, vai ali no... Aqui, vai aqui, ó. A bússola. É. Clica C, vai. C ali, ó. C ali. Aqui. Agora clica o A. Clica M. Aqui, ó. M. Agora clica o A. Quechacan. Vai aqui, ó. Vai no balde. Aqui não vai sim. É. Vamos ver se tá a cama. Agora clica o A. O B é ou é ó. Ou não vai... Vai no, não, não tá Stonne? Vai no, não, não, não... Não acloque. Nada mais. Agora mergum édessus. Não acloque, tá? Ah, ele tá. Não tá. Vai ali na flor, na flor. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Esse? Aqui ó, vai. Tente achar aqui ó. Pra baixo, vai pra baixo. Calma, cama, cama. Calma, calma. Calma, calma, calma. A placa! Ai, tô na casa eu vi. Não, eu quero. Escreve. Nada. Escreve. Oh, madafuck. Que que é isso? Esse é aqui? A bigorna, vidro, colorido, né, bebê? Olha isso aqui, eu tô doído. É o pingo de botão. Vou tomar água. Que sim? Tchau, tchau.